Fala aí galera, de volta aqui no canal do Olessa e falando direto do aeroporto do Galeão, é isso mesmo, estou partindo aqui, decolando, quando você estiver assistindo esse vídeo eu já vou ter decolado, provavelmente vou estar numa conexão no Panamá, rumo a Quito no Equador, vou decolar, decolei na verdade por volta das duas da manhã no Rio de Janeiro, então faço uma conexão rápida, mais ou menos de duas horas ali no Panamá e depois sigo para Quito, onde viveremos nesta semana que está começando hoje, nesta segunda-feira, mais uma cobertura histórica, mais uma cobertura muito importante que é consequência de tudo que aconteceu também no ano passado com a conquista da Copa Libertadores, então é muito bom falar com vocês novamente na primeira viagem do ano, no primeiro desafio, na primeira grande cobertura do ano e graças a vocês a gente está indo para mais essa cobertura, para mais um sonho agora de conquistar essa Copa Sul-Americana, de colocar de uma vez por todas no passado aquelas derrotas para a RDU, a gente vem discutindo muito sobre isso, da importância de conquistar esse título que vai muito além da questão financeira inclusive, eu vou falar sobre isso aqui neste vídeo, mas esportivamente é muito importante, eu acho que para sepultar de vez tudo o que aconteceu lá em 2008, eu acho que seria meio que fechar de fato com chave de ouro o histórico ano de 2023 para o Fluminense, então é com muito prazer que eu estou aqui iniciando essa cobertura, partindo por Equador numa expectativa gigantesca assim de vivermos dias muito especiais, isso vai ser apenas o primeiro desafio, o primeiro jogo, nada vai ser decidido na altitude de Quito, mas com certeza conquistar um bom resultado lá vai ser muito importante para que a gente possa ter uma vida mais tranquila aqui no Maracanã, um jogo da volta na semana que vem, só vou te pedir para você deixar o seu like aqui, por favor galera, é muito importante, não se esqueça do seu comentário também, se inscreva aqui no canal do Leste se você não está inscrito, conto muito com a ajuda de vocês, é sempre muito importante e claro o apoio de vocês também será fundamental em mais essa cobertura internacional. Bom, eu vou começar esse vídeo aqui falando de Campeonato Carioca ainda, porque com os jogos de ontem o Fluminense está praticamente garantido na semifinal do Campeonato Estadual, praticamente eu falo porque depende de um tropeço ali do Boa Vista para ter algum tipo de risco, por mais improvável que seja, quase impossível, mas para matematicamente assegurar essa classificação depende de um tropeço do Boa Vista contra o Flamengo, e ninguém vai torcer para o Flamengo, então enfim, matematicamente para isso acontecer o Boa Vista joga o Boa Vista e o Flamengo se enfrenta amanhã no Maracanã. Ontem o Vasco venceu o Botafogo no Clássico, se aproximou também da classificação e deixou o Botafogo numa situação muito difícil, porque o Nova Iguaçu venceu o Aldax, então o Nova Iguaçu precisa de apenas uma vitória contra a Volta Redonda ou Portuguesa para garantir uma vaga na semifinal. Então a gente já pode começar a pensar aqui num cenário do Fluminense se enfrentando o Nova Iguaçu, se mantiver a liderança da Taça Guanabara, e aí, assim, será que o Fluminense vai ser líder? Por que eu estou falando isso? Porque a prioridade é a Recopa Sul-Americana, dependendo do que acontecer em Quito, será que o Junízes não pode poupar no Fla-Flu? E aí, na última rodada tem um Botafogo, mas pode pegar um Botafogo também e já é eliminado. Enfim, eu aposto evidentemente na liderança, o Fluminense tem seis vitórias e três empates, é o início de campanha espetacular, isso em nove jogos, o melhor início de campanha do Fluminense no século, superando 2008 e 2013, então por mais que a gente tem que analisar e a gente em alguns momentos tem que criticar, não tem jeito, faz parte, mas em termos de números, esse início de ano é muito bom. Parece que é uma continuação do ano mágico de 2023. Claro que não em nível de atuação, estou falando em termos de desempenho e pontuação. O Marcão recebeu a missão de entregar ao Diniz um time numa situação tranquila de classificação e mais uma vez ele cumpriu a missão. E por isso o Fluminense está nessa situação tão tranquila, então eu imagino uma semifinal ou contra o Novo Iguaçu ou contra o próprio Vasco. Aí vai depender dessas duas rodadas finais. Se o Vasco conseguir vencer ou ultrapassar o Novo Iguaçu, o Novo Iguaçu fica em quarto, teremos Fluminense e o Novo Iguaçu ou poderemos ter esse clássico. Enfim, está tudo caminhando para isso. E eu quero que você fale o que você está apostando para essa semifinal de campeonato estadual, quem o Fluminense vai enfrentar nessa semifinal de estadual. Pode repetir ano passado, ter Fluminense contra um time de menor expressão, Flamengo e Vasco na outra semifinal. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Agora falando da parte do Fluminense, o Fluminense vai ter aeroflu hoje, você que está assistindo esse vídeo pela manhã, o Fluminense vai chegar por volta de 1h30 da tarde no aeroporto do Galeão, então se você tiver disponibilidade e quiser ir lá demonstrar apoio ao time, dá tempo de correr lá, fazer uma festa para esse embarque do Fluminense, mais uma festa, assim como foi no ano passado. E eu estarei já em Quito acompanhando a chegada do Fluminense e mais esse sonho de conquistar a Serra Copa Sul-Americana. Esse título, como eu disse, ele tem um valor que vai muito além do valor financeiro, mas a gente não dá para deixar também isso de lado. Querendo ou não, é mais ou menos R$ 9 milhões pelo título e se a gente somar, porque a Recopa é, como eu disse, consequência do título da Libertadores no ano passado. Então é meio que uma sequência ainda. E aí somando com o Fluminense conquistou de premiação brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, só no Mundial foi R$ 20 milhões, simplesmente vai chegar a casa de mais de R$ 200 milhões em premiação. É muito dinheiro, gente, é muita grana. E o clube também recebeu esse aporte da venda dos 20%, da Liga, o grupo Forte Futebol, vendeu 20% dos direitos de transmissão desse bloco para um investidor e já depositou parte desse dinheiro que estima-se aí que seja mais de R$ 240, R$ 250 milhões. Então, assim, o dinheiro entrou forte. É claro, pode ser que, não sei se entra tudo de uma vez, tem a questão do fluxo de caixa, não sei o que exatamente a diretoria está planejando para colocar essa grana de imediato, no que o Fluminense vai dar prioridade. Chegaram jogadores importantes. Hoje o elenco tem muito mais opções e também é devido a isso. Mas, enfim, é um reforço muito grande no caixa, é um momento muito especial dentro e fora de campo. E eu acho que essa recopa, por mais que muita gente não valorize, eu digo de uma forma geral, tá? Acho que os times sul-americanos aqui, de uma forma geral, não valorizam muito. Mas para o Fluminense é muito importante vencer a LDU. Acho que, e assim, começar o ano, imaginem começar o ano conquistando, botando mais dinheiro no bolso, conquistando mais um título internacional e com a possibilidade de um tricampeonato estadual. E se for em cima do Flamengo ainda, aí seria incrível, maravilhoso, enfim. Preciso nem dizer. Então a gente está saindo de um 2023 mágico e incrível e podemos entrar em 2024 também num momento incrível. Eu sei que tem muita gente ainda com o pé atrás em relação ao desempenho do time, porque não está jogando bem, não jogou bem ainda em 2024. Mas é o que eu venho falando, galera. Eu realmente acredito nisso, senão eu não falaria. O Fluminense está ainda em início de temporada, foram apenas três jogos. O Diniz está testando muitas formações, está testando muitos jogadores. Então a tendência é de evolução. A tendência é retomar aquele melhor futebol. E eu tenho certeza que a postura em Quito vai ser muito diferente. Tem a altitude, que é um complicador. Isso é fato, é evidente. Óbvio que vai ser um complicador. Mas eu acredito que o Fluminense já vai apresentar um melhor futebol diante da LDU. Agora, tem a questão do Keno. A gente não sabe, eu vou tentar apurar ao longo desses próximos dias, se o Keno vai ter condição de jogo ou não. Aí pode ser um problema. Porque será que o Diniz vai insistir no Renato Augusto? Ou não? Ou vai manter a estrutura do time e colocar mais um monte de velocidade? O Keno, para mim, é uma preocupação para esse jogo. Mas, enfim, vamos torcer. O Eduardo Barro disse que acredita que ele vai estar à disposição. O que eu tinha de formação antes também ia nesse sentido. Então vou tentar apurar nesse próximo dia para ver se realmente ele vai ter condições de jogo ou não. Então é isso, pessoal. Vamos para mais essa cobertura histórica. A próxima vez que eu voltar aqui a falar com vocês, já vai ser com o embarque do Fluminense direto do Aeroporto do Galeão. A reportagem do Canal do Oeste estará presente no Aeroporto do Galeão. E quando eu falar com vocês novamente, já estarei falando de Quito para essa cobertura, essa Recopa Sul-Americana Fluminense e LDU. Beleza? Um abraço. Não esquece do like aí, por favor, seu comentário. Tamo junto e vamos que vamos. E aí